Tenho duas perguntas, pode ser duas? Eu julgo que sim, eu posso não responder a nenhuma, mas pode fazer esta coisa. Então, a primeira é o que é que mudou desde o Eu Sou Deus? Primeira pergunta. A segunda pergunta é se já ouviste falar da biblioterapia e se achas que o teu livro pode ter um fim terapêutico? Este? Este em concreto? Sim, este em concreto, sim. O que é que mudou desde o Eu Sou Deus? Muito obrigado pela pergunta. O que é que mudou desde o Eu Sou Deus? O Nilson falava há pouco do Eu Sou Deus. O que é que achas? Do Eu Sou Deus, nem ele só é este. Sabes que eu dou sempre o exemplo do Eu Sou Deus para conhecerem outro Pedro. Quando muitas pessoas me falam e... Uma coisa mais lamesca. Sim, o Pedro mais ligado ao amor e eu falo sempre no Eu Sou Deus que está lá também já o filho da Dona Aurora. Achas que é o filho da Aurora? Já está em ti, já está em ti, já está em ti. Já sou a própria Dona Aurora. Não, mas o que mudou do Eu Sou Deus? Mas o Eu Sou Deus, não sei se aqui se há pouco, pouca gente lê o Eu Sou Deus. Quem é que já leu o Eu Sou Deus, além de... Pronto, ainda são alguns. O Eu Sou Deus é um livro muito mais agressivo, não é? É um narrador agressivo que trata o leitor portulo, portanto é um monólogo bastante agressivo nesse sentido em que toquem pontos que nós julgamos intocáveis. Pronto, de uma forma, aqui e ali, mais agressivo, ou bastante agressivo mesmo, muito agressivo. O que é que mudou de lá? Mudei eu, não é? Mudei eu, eu sou outra pessoa. O livro já tem uns anos. Eu, se fosse agora para escrever um livro daquele género, já não conseguia. Mesmo que tentasse, me quisesse ser um livro igual àquele ou parecido, não conseguia, porque eu já sou outra pessoa. E às vezes nós temos... Eu pagava as multas em casa. Pagava uma série de multas em casa, por causa dos palavrões, então... Estava tramado. Mas, às vezes, nós temos aquela tendência, pá, de irmos contra a mudança. De acharmos, é pá, este gajo ainda há um ano disse que não gostava disto e agora está a favor disto. E nós achamos que isso é uma coisa má. É pá, este gajo mudou, mas este gajo muda de opinião como quem muda de camisa, não é? E eu acho que é exatamente o contrário, não é? O facto de eu hoje acreditar em coisas que não acreditava há cinco anos ou um ano, faz de mim uma pessoa. Eu sou uma melhor pessoa por isso. Porque fui capaz de perceber que estava errado, ou que estava a sentir as coisas de uma forma errada. Bom, que agora eu acredito que é errado. O que mudou dali foi tudo. Foi eu, eu mudei. Quer enquanto pessoa, quer enquanto autor. Depois, se eu conheço o conceito de biblioterapia, não sei se toda a gente conhece, a partir da própria denominação traz-nos o que é, não é? É um livro enquanto objeto terapêutico, para ajudar numa série de abordagens psicólogos. Emocionais, uma série de coisas. Se este pode ser um livro terapêutico. Eu acho que todos os livros podem ser terapêuticos. Não escrevi para nada disso. Aliás, o Eu Sou Deus, e falamos há pouco do Eu Sou Deus, o Eu Sou Deus até tem lá o aviso mesmo. Atenção, isto não é um livro de autoajuda, não é? Eu nunca escrevi um livro de autoajuda. Agora, se as pessoas se autoajudarem, com o livro perfeito, não é? Perfeito. Mas a minha ideia, quando estou a escrever, não é, vou escrever isto porque vai ajudar as pessoas que estão a passar por uma determinada situação a ficarem melhor. Não. Ele pode ajudar, quer a sátira, quer o amor, quer a intriga política. Tudo isto pode ajudar-nos a perceber o que é o mundo. O livro é para isso. Todas as formas criativas são para isso. Vocês veem aqui na parede. Tudo isto é para nos ajudar a compreender o mundo. Tudo isto é terapêutico, nesse sentido. Mas nunca escrevi um livro com esse intuito, não é? Não escrevi um livro terapêutico, não. Às vezes, quando pergunto, eu recebo muitas mensagens de pessoas a dizerem Pedro, pá, eu fiz isto, como é que eu vou resolver esta situação? Normalmente sou bom, mas fizeram as neiras. E querem ajuda, pá, Pedro, ajuda, por favor, e tal. Fiz as neiras. Normalmente as neiras é sempre a mesma, já sabemos qual é. Eu quero que a minha mulher me perdoe, e tal. E eu digo, pá, não sou psicólogo, não faço ideia. Escrevo, escrevo cenas, pá, escrevo histórias, escrevo personagens. E depois, pode-se dar lá respostas, pode encontrar lá respostas, pode encontrar perguntas nobres, não faço ideia. Se eu ajudei alguém, diretamente, foi sem querer. Foi mesmo sem querer. E peço desculpa, ou então, se foi bom. Foi mesmo sem querer. Não há nada que eu tenha feito a pensar, ah, vou ajudar as pessoas que estão a se pegar com isto. Não, não, não. Lá me era mais giro dizer que sim. Este gajo, sim senhor, preocupa-se com o outro, e tal. Não, não, foi um ato altamente egoísta. Eu criei todos os livros num ato egoísta de saciar a minha vontade de contar aquela história. E depois, se aquilo for interessante para alguém, se ajudar alguém, perfeito. E felizmente, tenho ajudado pessoas de todo o mundo que me agradecem, e me dizem que até o livro serviu para juntá-las, e que usaram textos meus para enviar não sei o quê. Alguns convidam-me para ser os padrinhos de casamento. Pronto, isso eu agradeço, fico feliz com isso tudo, porque é sinal de que o livro teve um papel real, vivo, não é? Nem é uma coisa subjetiva, é objetiva. Fez com que aquelas duas pessoas se juntassem. Se calhar também fez com que alguns se separassem, não sei. Mas eles não me dizem nada, não é? Felizmente ninguém me disse, é pá, por causa do teu livro separei-me. Não, não aconteceu, felizmente. Ninguém me disse, mas pode ter acontecido. Eu tinha um amigo que me disse uma coisa de género. Mandou uma mensagem, é pá, ao Pedro, por causa de um texto, pus este no outro dia, a minha mulher agora está a pedir que eu faça não sei o quê. E ele estava revoltado comigo. Um lamento imenso. O erro não é meu, o erro é teu. Já devias ter feito isso. Já devias ter percebido isso. Mas pronto, eu não sou psicólogo, não vou ajudar ninguém, não vale a pena pedir conselhos, porque o que eu vou dizer é que não faço ideia.